E um projeto, seu presidente, muito importante, que o deputado Silvio Favre também, até a gente estava discutindo agora há pouco, está com um projeto idêntico, mas que trata, e a gente até deu a ideia para ele que nós nos uníssemos, que trata sobre o desconto nas mensalidades das escolas particulares, seu presidente, dos ensinos particulares. Por quê? Existe uma economia durante esse período de energia, de água, de gastos que sem os alunos as escolas não têm. Nós não queremos quebrar com as escolas, seu presidente, mas sermos justos, porque muitas mães e pais estão sem trabalhar. Então, um desconto mínimo é necessário que as escolas façam. Então, esse projeto é para buscar essa discussão, que as escolas procurem a Assembleia, porque elas têm, sim, que oferecer uma alternativa aos pais. Isso vem, inclusive, de uma discussão num grupo de mães que eu participo, e as mães estão desesperadas, e as escolas não estão se mostrando solícitas para proporcionar também aos pais uma redução, no qual eles não visem lucro, mas sim a manutenção da escola e dos profissionais da educação que ali trabalham.